Eu estava explicando que quanto maior o período de onda, maior a interação com o fundo naquele processo de refração, mais a onda consegue fazer os contornos. O Ricardo levantou bem aqui. A Praia da Macumba também segura um período bom. É real, cara. Muitas vezes, quando eu morei no Rio, quando ficava muito grande, recreio fechando, várias praias fechando, do surf do dia a dia, a Macumba era o recurso para o surf mesmo. E vamos lá. Pegando essa pergunta aqui, eu estava explicando... Vou pegar uma praia aqui. Eu estava explicando, por exemplo, essa questão do SUEL contornar a costão rochoso. E quanto maior o período, maior a influência com o fundo, mais ele consegue fazer ali a refração. Eu não vou entrar no mérito da refração aqui, mas só para entender que a onda vai mudando de direção, vai tendendo... Por exemplo, aqui uma ondulação de sul, ela vai tender a se alinhar com essas linhas de batimetria. E quanto maior o período, maior a sensibilidade com o fundo, mais cedo a onda começa a interagir, mais capacidade de rotacionar ela tem. Consequentemente, a resposta dessa pergunta é que quanto maior o período, mais a onda consegue entrar, por exemplo, nesses cantos. Quanto maior o período, pensando numa ondulação de sudeste para essa praia, de um metro e dez segundos ou um metro e quinze segundos, quanto maior o período, maior a capacidade dessa onda entrar nas partes mais abrigadas da praia. Basicamente, essa é a resposta a essa pergunta que o pessoal fez aqui durante a live. Tchau. Obrigado.